O Bando de Cidade de hoje começa com a notícia triste para o automobilismo. Vai ser velado daqui a pouco o corpo do piloto de Stock Car de 23 anos, que morreu em um acidente na rodovia Ayanguera nesta madrugada. O Felipe Pereira está ao vivo com a gente, tem todos os detalhes. Olá Felipe, boa noite. Oi Sena, boa noite para você e para quem acompanha o Bando de Cidade. Vinícius Margioni tinha 23 anos, era uma das grandes promessas do automobilismo nacional. Nasceu em Piracicaba e fazia uma grande carreira na Stock Car Light, ou na Stock Light, como também é conhecido. Vinícius se envolveu em um gravíssimo acidente na madrugada de hoje, por volta das 13h30 da manhã, na rodovia Engenho Constâncio Sintra, ou melhor, na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, que liga Jundiaí a Itu na madrugada. Ele entrou em uma alça de acesso pela contramão e acabou batendo de frente com um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O corpo dele será velado agora a partir das 8h da noite no cemitério Parque dos Ipes em Jundiaí. Deve ser uma cerimônia muito rápida, o corpo deve ser enterrado logo na sequência. A Polícia Civil já abriu o inquérito e investiga se por acaso Vinícius estava embriagado na hora do acidente. Por quê? Foi encontrado dentro do carro, foram encontrados uma garrafa de vodka e também um pilão para amassar fumo. Então a polícia suspeita aí de que esse pode ter sido, essas podem ter sido as causas do acidente. Ainda é difícil dizer exatamente o que aconteceu. Câmeras de monitoramento da concessionária Autobahn já foram entregues à polícia para poder ajudar nas investigações. O exame toxicológico foi pedido. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. Sena. Ok, Felipe. Muito obrigado pelas suas informações.